e fala aí pessoal tudo bem com vocês bem vindos ao canal ofertas catálogos brasil então já vai deixando seu like e se inscreva no canal para receber as melhores ofertas e promoções em primeira mão conheça também o nosso canal clique ofertas com ofertas das melhores empresas do varejo magazine luiza casas bahia lojas americanas e entre outras é só tocar no link abaixo desse vídeo e fala aí pra mim de qual cidade você está assistindo nosso vídeo sem mais enrolação vamos as ofertas do dia you got heads turning heads turning and you don't even try well would you look at that my glass is empty glass empty how about i get another drink baby drink baby okay i get it you got fire burning fire burning right there in your eyes so when you got so when you got so we just go with the phone now you know i feel it too but i don't think this could be something that becomes so when you got close to me close to me close to me you had me falling so hard baby hard baby and now i get it you got heads turning heads turning and you don't even try well would you look at that my glass is empty glass empty how about i get another drink baby drink baby okay i get it you got fire burning fire right there in your eyes oh yeah so when you got so when you got so when you got Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí